Professor, o que eu tenho para fazer para alavancar as vendas do meu consultório para ter mais alunos, cobrar bem? Você tem que fazer duas coisas que estão dentro do quadrante 2 da gestão do tempo. Então eu pergunto, você quer ver como simples? Olha como é simples! Nicole, por favor, vem aqui à frente, você vai falar durante 30 minutos para a turma o que é que você faz para trazer clientes para o teu negócio e mostra com riqueza de detalhes. O que a Nicole vai falar? Luana agora, Luana vem! Luana, por gentileza, explica para nós o que é pós-venda e o que você faz. Ou seja, depois que o aluno faz a matrícula com você, o que é que você faz para ele ficar com você e indicar clientes para você, família e amigos? Fala para nós, durante 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 30 minutos. E vai sair alguma coisa, mas não é o que deveria. Por quê? Porque nós não estamos valorizando o quadrante 2. Então eu passo a ser mais um no mercado que faz as coisas como todo mundo faz. Aqui não! Nunca! Aqui não! Você entendeu? É porque é enrolado. Então me diz, Luana, as estratégias de marketing dentro do Instagram que você está usando hoje. Me diz quantos impulsionamentos o Marcelo fez esse mês, o Filipe fez. O que você impulsionou? Qual foi a estratégia que você utilizou para impulsionar? Nada! A ferramenta está gratuita, você quer dizer, pagar um pouquinho para o homem, né? Está gerando conteúdo? Não está! Todo mundo junto, lê para mim, todo mundo junto. 1, 2, 3? Um dia sem prospectar é um dia perdido. O que você fez hoje que denota que você está prospectando cliente? Qual foi a postagem que você fez? O que você vai fazer amanhã? O que é que você faz para impulsionar o teu negócio, as pessoas conhecerem você, conhecer o seu trabalho e se aproximar de você? Existe um link, existe um impulsionado que está lá no Facebook, está lá no Instagram, onde as pessoas clicam e falam direto com você no WhatsApp e fazem uma consulta online com você? Por que é que não existe isso? Por que é que você está abdicando de ganhar mais 2 mil reais por mês? Por que é que você não quer? Não estou entendendo. Sabendo que você poderia resolver isso das 8 às 9 da noite, do meio-dia ao meio-dia e meio, três vezes por semana, abrir o teu online. Não estou entendendo. Porque eu não sei fazer, mas e quem sabe fazer? Troca em aula? Não sei, cara. Então chega um determinado momento, vem cá. Chega um determinado momento, vem cá. Que parece burrice. Você me desculpa. Você me desculpa. O ignorante é aquele que não sabe e busca. Agora, se você não... Vem aqui, vem aqui. Se você não sabe, não quer saber e não quer buscar, você é idiota. Tudo bem? Chupa essa. Você é idiota. Você é um imbecil. Porque eu estou ignorando o que o planeta já está me oferecendo. Eu vim aqui para ficar... Tudo bem. Mas você veio para evoluir. E você fechou o coração, lacrou a mente e não quer saber. Cara, eu estou um idiota. Você nem é ignorante. Ignorante é quem não quer... Ignorante é não saber. O idiota, ele não quer saber. Aí é difícil. Vem cá, para fechar. Sabe o que Jesus disse? Se você acredita ou não, não tem problema. Coloca o homem como um grande líder. Jesus disse o seguinte. Você sabe o que... Você sabe por que nós sofremos? Sabe por que a gente sofre? Porque a gente não busca essas três palavras. A primeira é conhecimento. O povo burro morre de dengue. Vota mal. E nem vou entrar na polêmica. Certo ou não? Falta de conhecimento. Depois, entendimento. Quer dizer, não coloque em prática o que aprendeu. Faz duas aulas na pós, paga uma grana fodida, gasta com transporte, fica longe da família. E pega e engaveta tudo e não faz nada. Quer dizer, isso não teve entendimento. Então é conhecimento, é entendimento. É coloque em prática aquilo que você aprendeu, que o mundo te ofereceu. Conhecimento, conhecimento e entendimento. E o principal, sabedoria. O negócio é fidelizar. Nicole é ter aluno apaixonado. Você está entendendo? É até aluno que fala assim. Você não tem noção do que é Nicole. Mas como é que eu ia fazer aula com a Nicole? Normal. Como normal? Ué, todo mundo faz do mesmo jeito que ela faz. Eu já passei por três personal. É a mesma desculpa. É a mesma bosta. Não. Quando eu falar de Nicole, as pessoas vão falar de você e falam, não, é que você não tem noção do que é Nicole. Rapaz, eu pago para ela quinhentão a hora, se ela cobrar um dia. Por quê? Ah, você não tem noção. Vai lá fazer uma hora aula comigo, você vê um dia como é que é essa mulher. Sensacional. Correção, exercício, avaliação, prescrição, acompanhamento, grupo no WhatsApp, evento externo. Uma mulher extraordinária, um ser humano bonito. É do caralho. Aí você vai ganhar a grana que você quiser. Então você decide. Você fica na média, fica no mediano, fica no mediano ou abaixo da média, ou você sobe um pouquinho a tua régua e começa a fazer coisa diferente. Mas para fazer coisa diferente tem que ter tempo. Tem que buscar conhecimento. Aquilo que você não está fazendo talvez é porque você não tem o conhecimento necessário. E daí? Boa pergunta. Boa pergunta. Está satisfeito? Quer dar uma olhada? Então vamos lá. Ó, Christian Barbosa fez essa pergunta no Brasil todo. No Brasil todo. Tá? As pessoas disseram assim, ó. É... Que não estão gerando os resultados que gostariam. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. 99% disse. Eu não tenho tempo. Admite não ter tempo. Não estou fazendo mais. Não estou fazendo mais, não estou fazendo diferente porque eu não tenho tempo. Mentira. Você tem que eliminar a quadrilha da sua vida, que está tirando tempo da sua vida. Então...